A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coloque qual era a��� censura Não sucendeu Não acima o solo Não acontece Mas acho que o esjurrior Vamos rematar Abenos legais tá O que é que ele faz? Ele faz relágio! Ele faz relágio! Ele faz relágio! Vem cá mãe! Sabe como ele não está mostrando? Qual? De pedido de mulher! De pedido de mulher! Não, olha! Qual é a música? Meu Deus, eu não sei! Tá bom, tá bom! É muito parado aqui! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom!